Pelo menos 17 pessoas foram resgatadas com vida e 13 estarão desaparecidas na sequência de um naufrágio ao largo da ilha grega de Kios. O barco que transportava migrantes desde a Turquia terá naufragado depois de terem batido numa zona com rochas. A guarda costeira conseguiu resgatar 14 pessoas, incluindo 8 crianças, a cerca de 20 quilómetros da costa turca. Três homens foram depois encontrados com vida já em terra. O barco ainda não foi localizado e a guarda costeira grega continua à procura de sobreviventes.